Não são cargos que honram homens, mas são os homens que honram os cargos. Foi a primeira frase que utilizamos, usando a tribuna aqui na Câmara de Vereadores. Recebi uma importante missão em estar como corredor desta casa, olhando como que funciona as execuções, projetos, emendas, proposituras, requerimentos. Criamos uma lei, onde foi instituída uma comissão da criança e adolescência, pensando no futuro, pensando naqueles que são considerados os mais importantes. Também recebi um convite para representar o executivo, representando as propostas que eram favoráveis e as que não eram favoráveis para serem tiradas de mão. Fiz vistorias importantíssimas. Entrei em UPSs, escolas municipais, conselhos tutelares, CRAs, CREAs, CAPS, e fiz relatórios mostrando a condição estrutural, equipamentos e serviços oferecidos. Todos os relatórios protocolados, no controle interno, na secretaria, eu guardei esses relatórios até hoje estando conosco. Um outro ponto importante, nós trouxemos já no primeiro ano de mandato, um gabinete no bairro. Pegamos toda a nossa estrutura, todos os nossos profissionais, toda a nossa equipe, e colocamos toda essa estrutura no bairro, ouvindo as demandas, reclamações, pedidas, indicações, documentos, atualizações cadastrais para aqueles que perderam o Bolsa Família, auxílios para aqueles que estavam, de repente, num momento difícil, e aqueles que, diante de chuvas e inundações, precisavam de um acompanhamento do CREAs, do CRAs, do CAPS, toda a estrutura da assistência social. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer de cuidar do nosso querido povo. No primeiro ano, foram 1.411 propositores. E uma delas foi um passo muito difícil, foi o desarquivamento do CEP por rua. Três anos nós demoramos para poder fazer esse sonho sair do papel. Mas já no início do mandato, nós estávamos lutando para que isso acontecesse. E falando de tantos projetos, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a falta de investimento e a valorização do turismo de Nossa Senhora do Socorro. Sempre falei da Prainha do Porto Grande, da Igreja Matriz na Sede do Socorro, da Prainha do São Brás, da Prainha da Piabetinha, e falei muito sobre o investimento desta cidade. Nós conversamos com o secretário de turismo, falamos sobre o Rio de Sal, os passeios ecológicos que poderiam ser feitos, inclusive a Floresta do Embura. Nós temos registros de indicações, fotos e relatórios. Tudo feito. Pensando em você. Fiz viagens importantes. Uma delas foi a nossa saída à Brasília, onde conversamos com a ministra Damares, vendo toda a estrutura de organização do nosso município, vendo sobre o SUAS, sobre o CRAS, sobre o CAPS, vendo o Bolsa Família, como que funciona os quatro distritos do Conselho Tutelar. Porque essa é uma bandeira que começamos desde o início do nosso mandato. Existe uma marca muito negativa para as pessoas que viam de Aracaju para Nossa Senhora do Socorro, principalmente no período da tarde para a noite. Quem vinha pelo Porto Dantas enfrentava um engarrafamento quilométrico que chegava a ultrapassar uma hora. Nós tiramos um dia ou uma tarde inteira e ficamos observando o que poderia causar aquele engarrafamento. Colocamos um drone e percebemos que a colocação de dois quebra-molas na entrada da cidade trazia esse transtorno ali na altura do fórum. Fizemos um requerimento, fizemos um desenho, um planejamento e apresentamos a Secretaria de Obras, a SMTT e outras repartições do nosso município, inclusive o planejamento, para que aqueles dois quebra-molas fossem retirados, o retorno fosse fechado, inclusive, ali próximo à Praça da Juventude, fizesse uma rua para desafogar o trânsito de acesso ao São Brás. Vitória! Conseguimos ter um resultado muito positivo e conseguimos eliminar o engarrafamento gigantesco que tínhamos no período da tarde para a noite e, assim, aqueles que voltavam do seu trabalho cansados, voltavam com mais rapidez para o seu lar, para o seu refrigério, para ter o seu descanso e ficar com a sua família. Neste primeiro ano de mandato, como foram várias propositoras, projetos de leis, requerimentos, indicações feitas ao Executivo, eu fui agraciado, contemplado, ou posso dizer, presenteado, pelo atual deputado Samuel Carvalho, com o título de cidadão sergipano. Eu confesso a vocês, já me sentia sergipano de coração, mas com este reconhecimento, tornei ainda mais um homem completo, feliz e sendo acolhido por este Estado que me recebeu tão bem. Essa foi a trajetória do gigante no primeiro ano de mandato. Eu quero que você nos acompanhe para o segundo vídeo que nós estamos já preparando para você saber como foi essa legislatura da Imposto Gigante.